Olá, eu sou a Joana Teles e com muito gosto que vos digo que eu sou tia do Naminho. É verdade, esta mascote simboliza muito, simboliza acima de tudo a vontade que todos temos de ajudar com as crezes que neste momento estão a enfrentar problemas de sumo. E aqui atrás diz tudo, cantamos porque acreditamos. Eu acredito neste projeto. Beijinhos que junte-se a nós.